Salve, salve, crackdásculos! Tudo bem com vocês, pessoal? Iluminismo! Quer saber mais sobre esse movimento em alguns tópicos? Quer saber mais sobre esse movimento naquilo que eu tenho certeza que vai ser cobrado? Se a gente ficar aqui pautando nos autores, então faz assim e fique comigo até o final desse vídeo. Pessoal, já vou convidá-los para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o like, porque vocês sabem, né? Conteúdo gratuito e de qualidade é com a galera dásculos mesmo, pessoal. Iluminismo! Razão! Luz! Galera, é bem isso que eu quero pensar com vocês ao longo desses minutos. Quando a gente fala desse movimento, eu me peguei pensando, a gente pode buscar as circunstâncias dos autores, aliás, não podemos como devemos, né? Para pensar todo esse movimento, mas voltado justamente para você que está aí na correria do dia a dia, tem outros conteúdos para serem estudados e tudo mais, eu pensei nesse esquema. Um esquema que vai ser cirúrgico para que vocês, quando forem estudar e também revisarem a condição desse movimento, vocês vão lembrar desses termos e, consequentemente, vão sair na frente de muita gente para analisar vocabulário, para incrementar repertório, para analisar a prova de história, para analisar a prova de sociologia e filosofia, ou seja, são diversas as contribuições. Meus caros, não nos esqueçamos que eu estou falando de um movimento histórico e filosófico, que é muito concentrado no século XVIII, mas dá para a gente analisar, por exemplo, um autor importante, como o John Locke, já escrevendo no contexto do século XVII. Esses termos que vocês estão vendo é a pauta do iluminismo no sentido de apologia a uma sociedade que seria diferente aos padrões do famoso Antigo Regime. Até porque esse termo Antigo Regime também foi uma caracterização do contexto do iluminismo. Então, quando eu falo em racionalismo, laicização e materialismo, isso do ponto de vista de uma produção técnico-científica, filosófica, são pautas em valorização de razão, em um pensamento que foge da intolerância religiosa e, principalmente, uma construção material de perspectivas sociais, de perspectivas políticas e econômicas, são pautas fundamentais que a gente vai ver em autores como o próprio Locke, Barão de Condorcet, Charles-Louis de Secundan, mais conhecido como Barão de Montesquieu, Voltaire e dentre outros. Tá certo? E aí, pessoal, tem dois elementos que aqui eu acho interessante. A gente pensa o conceito de liberdade, na verdade, liberalismo, e igualdade. São pautas também que os autores iluministas, eles vão defender, eles vão idealizar, visando, mais uma vez, esse esrompimento. Por exemplo, quando eu falo na liberdade no sentido político-econômico, é compondo um sistema em que a circunstância de participação da população, claro, que não é democrático, que fique bem claro, tá certo? Deveria ser representada. A ideia do poder representativo é um desses elementos. E a igualdade. Mas tomem cuidado, porque não é uma igualdade que eles vão defender, até por ser um movimento burguês. E quando eu falo um movimento burguês, né, no sentido de defesa de princípios que contribuiriam para a burguesia, então não pense que é um movimento burguês em virtude de apenas burgueses estarem participando. E essa igualdade, muito dentro dessa situação, ela vai ser apenas no campo político-jurídico. Ou seja, todos nós somos iguais perante a lei. Lembrou de algo? Sim, está na nossa Constituição. A Constituição atual de 1988. Ou seja, iluminismo é extremamente importante, porque contribui para composições contemporâneas. Não é uma igualdade social defendida, feita uma apologia aqui. Por quê? Porque a igualdade social é para romper com condições econômicas que evidentemente estavam se consolidando no contexto do século XVIII, em virtude da consolidação do capitalismo. Ficam essas dicas para vocês. Tomem esses termos como importantes, tanto para analisar as ciências humanas como um todo, mas principalmente para incrementar o vocabulário de vocês e a produção de argumentos e as suas estratégias argumentativas. Iluminismo, iluminar, razão em detrimento de trevas. Pois bem, esse é um movimento que sim, vai aparecer na avaliação que você vai passar ao longo da vida, ao longo do processo do vestibular. Valeu, galera! Obrigado, até mais. Tchau, tchau!